Tive um pesadelo Por telepatia Mas graças a Deus era assim Porque na verdade eu te salvaria Se você fosse minha E se você fosse minha Marcava casório Pra França eu iria Cuidava dos gatos Morava em Floripa E quando eu acordo Eu tento lembrar De tudo que acontecia Você só dançava Enquanto eu sorria Se você fosse minha E se você fosse minha Hoje muito te quero Porque não te tenho E ainda venero Seus gestos pequenos Se não enjoava De toda pessoa Que você se tornaria Se você fosse minha Se você fosse minha Encontrava em outra O que tu não tinha De noite lembrava Que a mente fingia Esquecer você é ruim Porque eu gosto demais É da fantasia Você me esnovava E eu só me podia Se você fosse minha E se você fosse minha E se você fosse minha E se você fosse minha Você fosse minha E se 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 você fosse minha Minha, se você fosse minha Minha, se você fosse minha